Ascensão dos Zumbis Versão Brasileira Central Socorro, socorro, socorro Estão ali Entrem, rápido Vai, 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 vai Aquela garota Vão para as tocas, para as tocas Nós vamos morrer É ali, é pra lá Eu nunca pensei que ia tão feliz por uma prisão Vai devagar Eu consigo, eu consigo Mira Vai de volta Desh Desh Ele não quer acordar Desh Sai do carro, vai Sai do carro Não, me ajuda Aguenta aí, gata Aguenta Ramon Atrás de você, Ramon Ai Tchau 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 Bom dia, Terráqueos Onde minha equipe de pesquisa Ela encontrou esse carinha Tá falando sério? Mas você tinha que ter seus cortes no orçamento, não é? Estou sendo rude Deixe-me apresentar, Kourtney Bom, ela está no projeto da prótese inibidora de supressora infecciosa TSL-12 Esse protótipo de vacina é minha mistura especial do HIV e dos medicamentos de supressão do câncer E até agora, Kourtney está brilhante Muito melhor que seus ex-colegas Não diga, Kourtney, que a reunião acabou, tá bom? Mas veja bem A taxa de transferência de infecção está por volta de 30 segundos E a pobre Kourtney aqui ainda não mostrou sinais de violência É fantástico Ela é como um Dalai Lama furioso Torça pra que, meus dedos Não tenham um final infeliz na boca insana de macaco da Kourtney Você quer ver de novo? Não, eu tenho o que preciso Bom dia Oi, Lynn Arnold falou da prótese inibidora Significa que devemos procurar um retículo endoplasmático com camada lipídica Não é isso que nós temos Dá só uma olhada Ele está obcecado com esse pé Está vendo a massa negra envolvendo o tecido muscular? Isso é o que está mantendo o tecido vivo com o sujeito morto Eles estão controlando os músculos, independente do sistema nervoso e nativo Eles quem? São micro-organismos coloniais, são milhões deles Aqui, eu vou ampliar pra você A taxa de infecção está rápida, apenas 30 segundos Elas se multiplicam muito rápido É Como sabem o que estão fazendo? Bom, eu preciso de uma amostra de tecido vivo pra determinar isso Por enquanto eu só tenho os corpos e organismos apodrecendo Esse pé foi a única coisa que eu consegui desde a invasão de ontem Que invasão? Ontem à noite Alguém pegou as chaves e queimou os cadáveres infectados Ai, eu tenho um palpite Temos duas semanas de suprimentos ainda Desliguem as luzes às 10 Ei, você! Ah, não, lá vamos nós É, lá vamos nós de novo Por acaso andou brincando com um pouco de fogo ontem? Vocês colocam todos em perigo guardando os infectados aqui Seu pedaço de lixo inútil Precisamos dar um descanso pros corpos Eles costumavam ser pessoas É, pessoas que adoeceram E que podem impedir que outras pessoas adoeçam Se pudermos estudá-las Entendeu isso, soldadinho? Fizemos o que julgamos estar certo É ser tudo o que puder, certo? Na verdade, eu usava essa na força aérea Inacreditável Caio, bote? Grite comigo, não com ele Ele tá no começo da praia Eu ainda tenho que testar ele Mas vou precisar de reforços Vou levá-lo Não posso te dar permissão pra isso Não posso deixar você levar o único meio de transporte dessa ilha Em uma caça sem sentido Motivo um é meu barco Motivo dois é meu bote Eu vou atrás da pesquisa da vacina Precisamos dela mais do que nunca Graças a vocês dois Assim que chegarmos a Petaluma Vamos mandar a guarda costeira atrás do Andrew, tá legal? Não estou pedindo permissão Ei, não vou deixar você fazer isso Encosta em mim de novo Encosta Ah, minha moça Ah, essa não Mordaram ele Atira Fecha tudo Fecha tudo Meio da noite Vai Bloqueio, repito Bloqueio Todos de volta pra selas Vai, vai Depressa Vai, vai Bloqueio, repito De volta pra selas De volta pra selas Estão vindo daqui Estão vindo daqui Empirando Perda Schloss Do relative A terminology Ao existence Peguei 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 Bloqueio! Repita, o bloqueio de volta para as celas! Devem eles para as celas e bloqueiem as portas! Pessoal, cuidado! Cuidado! Não! Lynn! Lynn! Vamos sair daqui! Sanchez! Ganquei celas! Ganquei celas! Julie, foge! Se esconde! Se esconde! De pressa! Oh, não! Oh, não! Cuidado! Vai, não! Julie, espere aqui! Vai, não! 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 9... 8... 7... 6... Meu Deus! Meu Deus! Pai, Pai! Meu Deus! Atire em mim! Toma! Jolie. Não, 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 deixa eu ver. Eu sinto muito. Eu sinto muito, filha. Eu te amo, Cabrota. Também te amo, Pai. Também. Também te amo, meu Deus! Pai, Pai, Pai! Filho! 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 Pai, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos que sair desta ilha. Tchau. Se voluntaria ficar? Espera um pouco. Quem vai ficar para trás? A guarda costeira chega em alguns dias para te buscar. E quem decide quem fica? Espera aí. Não vamos ficar nesse caso. Nós não vamos. Uma calma. É a boca. Deixamos os velhos para trás. O quê? O que é isso? Isso é um absurdo. Não me escutaram. Eu disse que eu fico. É sério. É o que faz sentido. Eu me tranco aqui. Vejo se aprendo alguma coisa. Sem chance. Vamos todos naquele bote. Eu não posso deixar ela aqui. Não a Julie. Tá? Se eu ficar, talvez, eu não sei. Eu achei uma cura. Tá? Isso é possível. Com certeza eu tenho mais chances agora que tenho amostras vivas. É o que eu faço. Me deixe ajudar como eu posso. Tá bom? É sério. É o que eu quero. Tá bom. Tá. Peguem o que precisarem. Doutor Halpern. Dan. Eu não sou muito boa nisso. Mas eu só queria dizer, caso eu não tenha chance de falar, você é mais que um mentor. É meu amigo. Meu melhor amigo. Eu lamento pela Julie. Tá tudo bem. Bom, então vamos manter contato pelo Walk Talk. Sim, vamos sim. E também... Isto. É do Arsenal. Casper não é o único com mãos rápidas. Bem, eu espero que não precise disso, Lynn. Mas por precaução. Tudo bem. Eles estão quietos lá fora. Eu só vi um. Kyle, você e Jude vão para a pausa. Bob e eu vamos dar cobertura enquanto vocês levam os suprimentos. Caspian, você leva o restante pela água. Aí nós nos encontramos no bote e partimos. Coloque um bote na água. E se meta lá dentro. Kyle e eu colocamos uns barris de suprimentos por aqui. Deve durar umas semanas. Mais se economizar. Valeu. Vamos mandar a guarda costeira assim que chegarmos em Petaluma. Está sintonizado no canal 18. Escute a cada seis horas, entendeu? Entendi. Se cuidem, tá legal? Você também. Vai, 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 vai! Pro bote! Pro bote! Fique atrás de mim! Fique atrás de mim! Te dou cobertura! Vamos, vamos, de praça! Rápido! De praça! De praça, pessoal! De praça! Vai! Peguem os remos! Os remos! Peguem os remos! Vamos! Vamos! Sai daqui de praça! Vai! 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 Vamos, pessoal! Falta pouco! Vamos! Vamos! O que foi? O que foi? O que? O que foi? O que foi? Eu acho que é um golfinho. Ou um tubarão. Ei, apaguem essas luzes! Não chamem atenção. Remos pra dentro. Tem um tubarão? Tem um tubarão? Senti uma coisa. Tem certeza? Tenho. Acilhe nele! Acerta ele! Rápido! Não! Sai! Milagra! Milagra! Ela se foi! Ela se foi! Minha irmã! Ela se foi! Não dá pra fazer nada, garoto. Ela se foi! Depressa! Vamos lá fora daqui! Amei! Rápido! June! June! A CIDADE NO BRASIL 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 JULIE JULIE QUERIDA JULIE É O PAPAI EU QUERO TE MOSTRAR UMA COISA JULIE COMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU QUERO QUE COMA ALGUMA COISA JULIE CONSEGUES COMER ALGUMA COISA? SENTE O CHEIRO DISSO AQUI? TOMA PODE PEGAR PEGA 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 A CIDADE NO BRASIL É um tipo de massa preta, viscosa. Ou é o próprio organismo ou algum tipo de bioproduto que evita que o tecido apodreça. Assim que o cérebro do hospedeiro morre, o corpo continua a exibir vários espasmos pós-morte. O vírus pode ter controle direto sobre o tecido muscular. Eu vou saber mais quando eu conseguir pegar alguma amostra fresca infectada. Sem gasolina ou a bateria já era, eu não sei. Tá, tudo bem. Então vamos andando até Petaluma. Eu não vou. Eu vou entrar, eu não vou deixar a cidade sem as pesquisas do Arnold. Qual é o seu problema? Precisamos da vacina, senão vamos ficar fugindo pra sempre. Lynn, eu não acho uma boa ideia. Se você entrar sozinha na cidade, não vai sair dela. Ela não vai sozinha. Eu vou com ela. Não, Ash. É, eu também. Que beleza. A humanidade está salva agora. Duas mulheres e uma criança. Eu iria, Lynn, de verdade. Mas eu... Eu quero que tudo isso acabe logo. Eu não estou pedindo pra ninguém vir comigo, tá legal? Tá bom. Vão em frente. Mas o resto de nós tem que partir. Escuta, essa vacina... Ela existe. Existe. E eu acho que ela vale o risco. Tá, vamos pegar ela. Ei, eu estava... Estamos contando com você. Eu queria que você viesse com a gente. Eu não sou o tipo de pessoa que deveria estar viva. Como assim? O que quer dizer? Eu deveria ter morrido há dois meses atrás. Eu não teria chegado tão longe se não fosse a Lynn. Se ela precisar de ajuda, eu... Você é leal. Ele é um bom cara. É assim. Olha, nós... Não somos parentes, sabe? Mas ele praticamente me criou. Por isso ele é... Como ele é. Ele está tentando me proteger. Eu iria com você. Iria... Mas... Mas você é leal. É. Toma, pega isso. Tá? Eu nunca usei uma coisa dessas. Eu preciso ser como a Lynn. Não. Eu gosto como você é. Você guarda isso pra mim. Até nos vermos de novo. Está ajudando o time errado. Não é um jogo. Te vejo em Petaluma. Não acho que eu vá te ver de novo. Prótese elétrica do experimento 2 apresenta mal funcionamento. Pode ser algum desvio do sinal elétrico. Isso é muito interessante. O tecido próximo ao dispositivo não parece que está infectado. Eu vou tentar obter mais tecido fresco para o experimento número 2. Calminha, Jason. Vai ser rápido. Vai com calma. Com calma. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olá? Tem alguém aqui? Parece abandonada. É, é o que parece. Tchau. Presta atenção. Não se distraia. Não temos tempo para escrever em nosso diário. Isso aqui é sério. Caio? 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 Está limpo aqui em cima. Não, não atira! Droga! Que susto. Quase estourei sua cabeça. Não tem nada. Nada? Sim. Está bom, é o seguinte. Procuramos água, comida e qualquer coisa que sirva como arma. Tudo bem. Em cinco minutos, vamos dar o fora. Ah, eu vou para a garagem procurar um carro. Papai! Papai! Juli? 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 Querida, sou eu. Querida, é o papai. Você está ouvindo. Querida, me responda. Você consegue me entender? Eu sou eu. Juli? 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 Meu Deus! Ah! O que? O que foi? Olha, cara, coisa que morde, eu tô fora, hein? É só um rato. A comida deve tá boa. Já acabou a validade. Isso aí, isso é pra mim. É só um rato. O que será que aconteceu com eles? A gente tem que sair daqui. Tá bom, tá bom, tô indo. Vamos, depressa, vamos rápido, depressa. Cáspia, Cáspia, cadê você, Cáspia? Cáspia, cadê você. Cáspia! 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 Fica longe de mim! Fica longe! Ei! Tio Mark! Não! 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 Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe, Tio Mark. Não! Tem milhões deles em uma única amostra e estão resistindo muito bem. Eu tentei de tudo, da penicilina até o alvejante. E toda vez, o organismo do corpo morre antes do vírus. Então eles não dependem do corpo? Eles são independentes disso, claro. Sabe, parece que eles são fortes em número. Coletivamente, eles controlam a máquina, mas está claro que estão se comunicando de algum jeito. Pode ser químico, mas quer saber o meu palpite? Eu acho que eles usam impulsos elétricos para invadir o sistema nervoso. Isso é estranho, Lin. Você acredita? Que a prótese do Jason não foi afetada. Prótese? São dedos biônicos controlados. Ele tem três deles na mão esquerda. Lin, é como se os micro-organismos tivessem medo disso. Eles não se aproximam. Eu acho que é por causa da eletricidade. É isso que eu acho. Como pode testar isso? Bom, eu vou ver como eles respondem a uma corrente elétrica induzida. É isso que eu vou fazer. Lin, e se ela estiver dentro daquilo? E se ela estiver dentro daquilo e eu puder salvá-la? Espero que tenha razão. Marshall, eu preciso te perguntar, por que você veio com a gente? Você iria ser enviado para uma área de evacuação. Eu não queria que você tivesse que ir sozinha. Sabe, toda essa conversa sobre sobrevivência e as pessoas esquecem da única certeza que devem ter. Não acho que vai querer ouvir. Acho que vai te deixar desconfortada. Não, não. Pode falar. Eu acho que tem uma razão de eu estar aqui. Acho que há um plano de Deus para te ajudar na sua missão. Cientistas não gostam de conversa de Deus, né? Não, é que... Se for a vontade de Deus, sabe... Que tipo de Deus... Enfim, eu não sou santa e não estou fazendo isso para ser um mártir sagrado. Não, porque mártires, por definição, perdem. E você planeja vencer. Eu gosto disso em você. E sabe, eu ainda quero ver a cara do Caspian depois. E o Jude? Jude! 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 Estão subindo. Oh, meu Deus! Vamos! Corram! Atirem neles! Vem aqui também! Vem aqui! Lynn! Ashley! Se vierem pra cima de você e tiver que atirar, mire na cabeça, abra os olhos, respire fundo e atire! Entrem no carro! Socorro! 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 Bom garoto! Marshal Jude! Cuidado! 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 Socorro! Socorro! Do que? Lo понимаю! Então... Coποι copado. Maj! Socorro! Foca! Do que? Foca, Amém. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Espera. Certo. Três, dois, um. Está tudo bem. Tudo bem. Não vamos te machucar. Está tudo bem. Meu nome é Marshall. Essas são Lynn e Ashley. Qual o seu nome? Eu sou a Pauline. Oi, Pauline. Nós viemos do campo de refugiados em Alcatraz. Então é verdade. As pessoas chegaram lá. Há quanto tempo está aqui? Sei lá. Eu me escondi. Para eles não me acharem, mas eles não saíam nunca. Ah, tá. Agora você já pode sair. Não. Eles ainda estão aí. Pode olhar. Está tudo bem. Está tudo bem. Vem. Tem que comer alguma coisa. Pelo bebê. Vem. O que a gente vai fazer com ela? Ela não pode vir com a gente para São Francisco. Ela mal aguenta andar. Temos que levá-la até o ponto de evacuação em Petaluma. Um de nós vai ter que levá-la. Eu te disse que vou com você pela pesquisa da vacina. É. Acha que eu não consigo? Eu não disse isso. Mas é o que pensa. Por que não sei atirar? Você acha que eu não vou conseguir, não é? Escuta, eu não disse isso. É que... Ah, eu... Tudo bem. Vem aqui. Pode vir. Não. Não! 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 Atirem em mim! Não deixem pegarem o meu bebê! Ai! Salvem ele! Salvem ele, por favor! Vamos, Lin! 20 segundos! Atire! Atire! Consigo. Lynn, está se espalhando. Salve meu bebê, por favor. O que você está fazendo? Para! O que a gente vai fazer com um bebê recém-nascido? Para! Para você! Foi a única coisa que ela nos pediu. Vamos salvar o bebê. Segura aí. Que bonitinho. Oh, não. Não! 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 Para! Para! Muito bem. Vamos testar o efeito de uma voltagem variada no experimento 2. Agora, calma. Calma, garoto. 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 É o laboratório do doutor Arnold. Arnold! Esse é o mesmo laboratório do vídeo. Kourtney. Era a chimpanzé, não era a Ash? É. Ela mesma. Deve ter alguma coisa por aqui. Ash! Ei, Ei, Ash! Vem cá. Tudo bem. Vem cá. Senta um pouco e relaxa. Vem cá, querida. Eu preciso que coma alguma coisa. Tá? Comece pela orelha e vai descendo. Segure bem. Isso vai espetar. Foi um erro ter vindo aqui. Estava seguindo a sua intuição. Não precisa se desculpar por isso. Ter tido fé em alguma coisa é bom. Não pareceu tão bom para o Dildi. A cara. É um corte horrível atrás do pescoço. Eu quero tirar a coleira e daí limpar o ferimento. Talvez dar alguns pontos. Ele é da estação de água de Berkeley? Arnold. É do Arnold. Tem uma estação de pesquisa de tratamento ali. É parte da universidade. Talvez ele estivesse atrás de respostas nos suprimentos de água. Todos os cientistas voltam para a fonte, não é? Tratamento de água? Ele é especialista em doenças que vêm da água. Ele voltou para a fonte onde tudo começou. Estava procurando uma fraqueza no vírus ou talvez a origem dele. Olha, é um grande chute, Lynn. Não, não, não. Ele levou toda a pesquisa dele. As anotações, as amostras, tudo. Talvez ele estivesse se comunicando com alguém dali. Eles tinham tudo o que precisavam para criar a vacina perfeita. Talvez ele estivesse... Talvez não seja bom o suficiente. Não podemos perder o nosso tempo. Nós precisamos chegar em Petaluma. Você mesma disse isso. Essa pode ser nossa chance. O que está acontecendo? Mas se encontrássemos a pesquisa... Não. Isso. Tudo isso é um sinal. De Deus? Gente, chega. Onde você enxerga Deus, Marshall? Nos milhões de mortos? Ou talvez nos milhões infectados? Lynn, para. Que tal nos milhões infectados amanhã? Marshall, encare os fatos. Não existe um Deus. Somos apenas nós. Já chega, Lynn. Para. Petaluma amanhã. Agora você vai dar os pontos no cão ou vou eu? Preciso de agulhas. Não, não, não. Eu estou bem, eu estou bem. Completamente bem. Eu estou bem. Eu estou grávida. Eu estou grávida de dois meses, desde antes da ilha. De quem? De algum cara numa festa. Lembra delas? E agora eu? Eu não quero. O que eu fiz na ponte? Eu não consigo parar de ouvir aquele som. Mas que mundo é esse para um bebê? Quero que você o mate. Ash. Eu não quero esse bebê. Olha, você está preocupada agora e é normal. Acredite em mim, nunca vai parar de se preocupar. Mas quando você olhar no rosto do bebê e ele olhar para você, você vai se apaixonar. E não só pelo bebê, mas pela pessoa que lhe vai ser um dia. E vai fazer de tudo para protegê-lo. De tudo para mantê-lo seguro e inocente. Vai fazer qualquer coisa. É verdade. Tá bom. Fique longe. Não entre. Não entre. Não entre. Não entre. Não entre. Êêêê! Essa é a sala de segurança, droga, está trancada. Eu posso arrombar. Não espere, olhe. Mandou bem, Ash. É, onde eu guardo as minhas chaves. Vamos, pessoal. Vamos! Maverick, fique aqui, de olho na porta. Beleza. Temos granadas de fumaça. Tazers. Tazers. Isso pode ajudar-te. Tazers. Isso pode ajudar-te. Você é muito burro para escalar, não é? Ei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?